Lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Sorato Eu acho que já não tem mais desculpas Por todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com o chupão no pescoço e tô falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a própria coltade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi besouro Foi besouro, foi besouro E a própria coltade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, pare de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, pare de enganar o cara E pra cantar comigo vem ele! Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi tesouro Foi tesouro, foi tesouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara, por que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara, para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Farói Roberto, show papai